Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala Willzy, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Survival Estamos aqui hoje finalmente pra fazer aquela paradinha muito louca aqui nessa série Que é finalmente concluir alguns dos nossos projetos que estão acabados Novidade Willzy, novidade Mas pessoal, é verdade, esse nosso episódio de hoje aqui é aquele episódio que a gente faz de tudo, mano De tudo mesmo Caraca, velho, desculpa aí, mano, desculpa aí Tá me tirando? Ô velho, a preguiça de usar o portal é tanto que eu prefiro usar aqui em cima, mais rápido Bom, como vocês já sabem, hoje nós iremos fazer várias coisas aqui nesse mapa, cara Que é finalizar vários projetinhos e finalmente começar a fazer nossa construção aqui da vila E bom, a começar por várias partes que estão inacabadas, como por exemplo o nosso túnel aqui de estoque da farm de pepino Temos que dar uma grande trabalhada aqui, porque do jeito que tá, não pode ficar Fora que temos que também fazer o túnel da farm de algas que nós fizemos no episódio anterior Temos também que finalizar essa paradinha aqui que eu tô pensando em fazer um lugarzinho de encantamento de livro Montar uma estante automática aqui nessa parte Eu estava pensando no primeiro plano de montar uma pequena estante de livro aqui Pra poder ter uma salinha de encantamentos bem embutida aqui nesse canto, eu acho que vai ficar bem legal E bom, temos várias outras coisas pra poder fazer nesse nosso episódiozinho de hoje Mas bom, só pra dar aquele relance bem básico, pra quem não acompanhou nosso último episódio A gente fez uma mega, uma super, uma ultra farm de alga, galera Velho, essa farm aqui, ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa Que com apenas uma hora de funcionamento, nós conseguimos lotar esse baú duplo de alga Mano, mano, olha só, não para de vir alga, é alga infinita, tá ligado? Inclusive, ô, pega pra vocês um pouco de erva aí, toma aí Então beleza, vamos começar aqui primeiramente montando a nossa biblioteca de encantamentos pra nossa vila do Velho Oeste Até porque todas as vilas que nós fomos montar aqui na série vai ter que ter uma biblioteca de itens Vai ter que ter uma farm de comida e tudo mais Por exemplo, temos aqui vários blocos aleatórios que com certeza serão úteis pra nossa construção Então já vou ajeitar tudo aqui, ó Por exemplo, temos aqui vários estantes que eu já fiz há muito tempo atrás e sempre fica guardado aqui Caraca, véi Ué, pera lá, mas a estante de livro, ela não juntava, não? Caraca, será que isso aqui é novidade no Minecraft 1.13, pessoal? Deixem nos comentários Caraca, que coisa louca, hein Tá, bora craftar aqui então a nossa mesa de encantamento, certo? Vou pegar aqui só mais uma obsidian Pra poder, cara, utilizar como stand aqui nessa parte, beleza? Deixa eu só aproveitar aqui e liberar o nosso beacon Pra poder aumentar o nosso race 2 aí embaixo Porque eu não quero ter que ficar esperando quebração de bloco, rapaz Aí, rapaz, só vir aqui e chapar picareto em tudo Eu acho que aqui, velho, é o ponto ideal pra poder montar a nossa mesa de encantamento, olha só Tá num ponto central, ela fica visível e, portanto, fica bem interessante Eu acho que a gente pode fazer uma stand mais ou menos dessa forma aqui, ó, galera E é, basicamente, nosso próximo passo agora é começar a encher isso aqui de stand Pra dar aquela impressão de que é uma área e uma biblioteca, né não? Se você está assistindo a esse vídeo, você provavelmente gosta de Minecraft ou qualquer outro jogo Talvez você não saiba, mas o criador de Minecraft, Note, ficou bilionário apenas criando esse joguinho em Java que todos amamos Cara, o mercado de jogos está crescendo cada vez mais hoje em dia Eu mesmo, desde criança, gostaria de ter criado os meus próprios jogos Mas o tempo não me permitiu chegar a essa fase Então trago pra vocês aqui hoje, cara, um curso bem bacana de produções de jogos que tá rolando muito legal E eu acho que vocês podem estar aproveitando essa oportunidade Pessoal, a Dunk está oferecendo pra vocês um curso de desenvolvimento de games completo Por um preço bem acessível, cara É um curso que vai te ensinar a desenvolver jogos desde o zero Onde no final desse curso, você vai conseguir desenvolver até 7 jogos E ainda vai ter certificado, velho Ou seja, você vai estar conseguindo até mesmo trabalhar em empresas desenvolvedoras de jogos Então, velho, não perde tempo, se torna agora um desenvolvedor de games Então é isso aí, cara, link na descrição Bom, meu gente, estamos aqui de volta Basicamente, esse aqui é o nosso resultado da nossa salinha de encantamentos aqui da Vila do Velho Oeste Eu curti pra caramba o resultado É uma sala pequenininha, mas que agrega muito quando você olha de longe Fica bem interessante Mas enfim, vamos fazer aqui a próxima coisa que nós temos que fazer Que é decorar a nossa salinha da nossa farm de pepino Eu queria que todo mundo já conheça o funcionamento dessa nossa farm Que é basicamente ligar aqui E vai ficar farmando pepino de forma automática e infinita, mano É uma farm muito boa que eu desenvolvi, que eu inventei aqui nessa versão Mas acontece que do jeito que tá aqui, não dá pra ficar, cara Tá horrível, vocês podem ver que tá bugando pepino aqui no funil Então a gente vai tá arrumando isso aqui tudo agora, pessoal Certo, vamos começar aqui então Primeiramente fazendo toda a estrutura base aqui da nossa decoração Utilizando madeira, beleza? A minha ideia inicial vai ser fazer vários troncos E simular como se estivesse passando um esgoto de slime aqui nessa parte de baixo Bom, pelo que eu estou pensando e planejando Eu acho que vai ficar legal Não sei o que vocês vão achar Mas enfim, bora começar, né? Vamos fazer aqui então primeiramente o molde Ou painel aqui da nossa farm de pepino, certo? Eu vou tá seguindo aqui o mesmo layout Que eu fiz aqui na nossa Vila do Velho Oeste Que é fazer vários troncos simulando mina Aí ó, basicamente esse aqui vai ser o nosso painelzinho da farm de pepino Claro que eu vou dar uma modificada ali no interior depois Pra deixar um pouquinho mais legal Mas bora fazer toda a estrutura base primeiro, né? Como eu vou tá fazendo dois turres, um de cada lado Eu vou ter que quebrar isso aqui tudo, véi Só no bagaço Tem que sobrar só o bagaço Tá, bora fazer a mesma coisa aqui pra esse lado Show Certo, vamos começar então Agora fazer aqui a nossa coluna Que vai simular toda uma raiz de um tronco de árvore Que basicamente gerou aqui embaixo, né? Aí, o tanto que ficou interessante o nosso primeiro arco Bora fazer aqui então o segundo Pra gente conseguir ter uma base Se vai ficar legal ou não Pessoal, eu acho que ficou muito legal esse cenário aqui De esgoto subterrâneo E eu acho que vai ficar ainda mais legal Quando a gente começar a encher isso aqui de slime, cara Imagina Vai dar um destaque muito bacana aqui na construção Porque vai quebrar esse clima aqui de coisa mais rústica Como o nosso tema é algo bem antigo É óbvio que tem que ser rústico Não pode ser colorido, né galera? Tem que ser rústico Pessoal, curti pra caramba todo esse design que a gente tá fazendo aqui Mas é isso aí Bora terminar tudo Porque temos muita coisa pra fazer nesse episódio de hoje E conheçam aqui a nossa caverna do pepino, galera De pepino não tem nada a ver Pessoal, eu curti pra caramba o resultado dessa caverna aqui Só que o nosso trabalho aqui não está finalizado Temos ainda que fazer o nosso sistema que vai estocar todo o pepino E pra isso, como nós vamos ter um túnel aqui pra esse lado Eu não vejo outra opção a não ser fazer um monte de baús aqui Pra poder estocar essa parada, beleza galera? Neste momento, eu estou utilizando esse túnel aqui Pra poder coletar todo o nosso pepino Mas como vocês já viram, os pepinos ficam presos aqui dentro Então qual que é, pessoal, a minha tática? A minha tática é simplesmente quebrar isso aqui Eu vou quebrar esse bloco aqui Aí todos os pepinos que caíssem aqui no chão, olha só Eles iriam subir, iriam atingir naquela correnteza E seriam jogados automaticamente pra dentro daquele buraco E com uma simples modificação Nós iremos obter 100% da eficiência Sem nenhuma perda, beleza? Particularmente, eu não vou colocar muito baú não, velho Porque pepino é uma coisa que a gente não vai usar muito Se bem que vai, cara Vai sim Então eu acho que pra poder estocar Uns 4 baú duplos já deve ser mais que o suficiente Pra poder fazer isso Então bora fazer o seguinte Tô pensando em fazer mais umas colunas dessa aqui na parte de dentro E empilhar alguns baús aqui Pra poder estocar todo esse material E é, basicamente vai ser isso aqui mesmo Por exemplo, mais ou menos desse jeito aqui Empilhar um monte de madeira Fazer mais algumas colunas Depois colocar os nossos baús de estoque aqui nessa área, certo? É basicamente um padrão que a gente tá usando aqui Na nossa vila do Velho E E provavelmente não será diferente E meus amigos Basicamente essa aqui é a nossa sala do pepino finalizada Eu curti pra caramba esse design de túnel que eu fiz aqui Onde a gente consegue estocar todo o pepinão Pepinão Cara, eu tô muito doido pra gravar esse episódio E apesar de ter sido um estoque bem simplesinho Bem pequenininho Ficou bem bacana colocar esses copos de pepino Deu aquele ar de que realmente aqui é uma farm de pepino E tem vários pepinos se espalhando aqui pelo mapa, olha só Inclusive, bora ligar aqui nossa farmzinha Pra poder fazer aquele teste marotinho, ó Nenhuma perda, galera 100% de eficiência Uma das melhores farms de pepino do Minecraft Olha só, só vir aqui E é tudo estocado de forma automática E bom, finalmente cumprimos mais uma meta aqui no nosso mapa Mas ainda não está pronto, cara Temos mais coisa pra fazer E uma delas é a seguinte coisa Nossa próxima tarefa de hoje é simplesmente começar a delimitar aqui os limites da nossa cidade do Velho Oeste Isso porque a cidade no geral, como as prisões, os bares e os motéis Vão ficar aqui na parte de baixo E da mesma forma que eu fiz ali na Vila dos Indígenas Aquela muralha pra poder separar uma coisa da outra Eu quero fazer uma muralha aqui nessa parte da frente Pra poder separar a parte da nossa caverna da cidade em si Além do mais, eu quero fazer umas outras construções Entre a divisão da cidade e da nossa mina aqui da Vila do Velho Oeste Então com certeza fazer umas muralhinhas aqui vai preencher o nosso mapa e vai deixar isso aqui bem legal Claro que além da madeira, vamos ter que utilizar também bastante pedregulho e pedra Show! Vamos então finalmente começar aqui a construção da nossa muralha Nesse caso serão dois muros Mas não vai ser totalmente fechado Então vai ter uma abertura aqui nesse centro, beleza? Tá, vamos começar aqui então por esse lado Vamos lá 1, 2, 3, 4 E aqui na diagonal vai ser 1, 2, 3 Como a gente vai seguir o mesmo layout né Que vai ser um mais alto que o outro Que é pra poder simular como se fossem vários palitos É basicamente o mesmo esquema que a gente fez ali na Vila dos Indígenas Então não vai ter muito segredo Música 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 E pessoal, basicamente Finalizamos aqui já a nossa muralha Separadora da nossa cidade Pelo túnel, velho, eu acho, não sei nem o que eu tô falando mais Vocês podem ver que a divisão aqui Ficou bem interessante, eu particularmente Curti pra caramba, cara, ficou bem Bonita essa muralha aqui, e com certeza Eu tenho várias ideias pra poder fazer aqui Nessa parte dentro, como por exemplo, fazer uma mina De escavação e outras coisas do tipo, né Finalmente aqui na frente vai ter o nosso Barzinho, nossa delegacia e tudo mais Mas pessoal, é claro que isso aqui vai ficar Para o próximo episódio, se você curtiu esse episódio de hoje Já sabe, baixa o seu pedaço de 10 mil likes E se inscreve no canal pra poder acompanhar mais episódios Dessa série, então é isso aí, vou ficando por aqui Valeu, até mais e fui!